Oi caixadas e cacheadas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre rotina pós-praia. Estou aqui num ambiente novo, né? Porque é dia de rotina, certo? E é uma rotina de tratamento. E vou também dar algumas dicas sobre o pós-praia, certo? O que é que eu faço normalmente quando eu vou pra uma praia. Esses dias, esse final de semana, na verdade, passado, né? Eu fiquei um dia inteiro na praia, né? E o cabelo fica daquele jeito, né? Arrebentado, só o bagaço, embaraçado, fica uma coisa terrível. Então, antes de gravar pra vocês o que é que normalmente eu faço nos dias em que eu retorno da praia, certo? E também vou falar o que é que eu faço durante, tá bom? Enfim, o que é que eu vou fazer hoje, né? Quando eu cheguei mesmo da praia, que foi... Eu fui sábado, cheguei no sábado mesmo, a noite, o que é que eu fiz? Eu fiz um co-wash, como comigo ninguém pode dar lula, e condicionei com um condicionador acidificante da Apis Cosmetics. Eu fiz somente isso. No domingo foi a mesma coisa. Um co-wash com acidificante, ou com o condicionador acidificante da Apis. E aí, na segunda-feira, o que é que eu fiz? Eu precisava arrumar o meu cabelo pra ir para um evento, né? Quem me segue lá no Instagram já viu o que que era. E aí eu criei com o cabelo impecável, né? Então, não decidi fazer aquele tratamento e tal, porque o meu cabelo tava sem tonalizante nenhum, tipo, tava todo desbotado. Então, eu decidi fazer uma acidificação, certo? E vim com o tonalizante, né? A máscara pigmentante Raposinha da Camaleon Colo. Então, foi somente isso que eu fiz de tratamento, né? Eu higienizei o meu couro cabeludo e o meu fio com o shampoo mais hidratante que eu tenho aqui. Eu usei o ondulados da Lola. E fiz a acidificação com o Acidicida Curly Care, beleza? E aí, pra poder fazer a pigmentação e tal, né? Eu tinha que preparar meu cabelo, porque cabelo poroso não segura tonalizante, não segura nada, né? Vocês sabem, porque as cutículas ficam muito abertas. Elas não tem como segurar, né? Fechar e segurar o que você tá aplicando ali. Então, se eu fizesse só mesmo a tonalização sem fazer uma acidificação antes, provavelmente não ia funcionar, ia só gastar produto. E aí, beleza. Fiz isso, né? Acidificação com o Acidicida Curly Care. Usei o Raposinha da Camaleon. E condicionei com o Drama Queen de Coco da Lua. Pronto. Na finalização, eu usei o da linha Juba, o Mousse e o Encaracola na Juba. E antes disso, eu fiz uma proteção térmica. Por mais que os dois produtos da linha Juba já tenham, eu queria reforçar essa proteção e usei o protetor térmico da Salonite, que eu gosto bastante dele. Ele era especialmente feito pra isso. E aí, hoje foi o dia em que eu decidi, não, agora já que eu não tenho mais nada pra fazer, nenhum evento, nada de especial, eu vou ressuscitar o meu cabelo, porque ele tá precário, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá a atual situação dele, certo? Eu amarro meu cabelo com chuchinha. Essa daqui é a de cetim que eu ganhei do evento que eu fui, certo? Tá bem novinha, então o elástico tá bem maravilhoso. Vou deixar ela aqui no cantinho. Meu cabelo atualmente tá assim, tá bem frisado, tá bem, né, desse jeito. Eu amarrei ele hoje, certo? Nos outros dias eu não amarrei, não. Mas ele tem até uma definiçãozinha nas pontas, né? Até tem uma definiçãozinha nas pontas. Atrás, tá assim. Enfim, ele tá bem ressecado também. Então, como é que eu vou fazer hoje? Eu vou higienizar agora o meu couro cabeludo, né, e os meus fios com o Nose Pumbe da Curly Care, certo? Aí eu vou fazer esse... Essa higienização, já volto pra vocês pra mostrar o tratamento que eu vou fazer hoje. E aí vou dando outras dicas ao longo do vídeo, certo? Pronto, gente, já fiz aqui a minha higienização, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma nutri-reconstrução, certo? Porque, normalmente, quando a gente vai pra praia, o nosso cabelo acaba perdendo todo aquele tratamento que a gente fez, toda aquela rotina que a gente faz. Então, ele acaba perdendo muita proteína, muita queratina, hidratação, nutrição. Ele acaba perdendo tudo, porque a água do mar é babado, né? Babado mesmo. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu já dividi aqui o meu cabelo no meio, certo? Não vou desembaraçar nesse exato momento o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, vou fazer a aplicação desse produtinho, que é novidade aqui no canal, certo? E nos stories também, porque eu não falei deles lá. Então, eu vou usar a própria queratina vegetal da Bela, certo? É esse produtinho aqui. Tá bom? Vou acabar fazendo uma mini-resenha sobre ela. Enfim. Eu testei ela uma vez, se não me engano. Foi duas. Não lembro agora, acho que foi duas vezes. E todas as duas vezes, principalmente a primeira vez, eu senti o meu cabelo bem rígido. Foi muito difícil de desembaraçar a primeira vez que eu usei ela. E aí agora eu vou tentar testar de novo, né? Pra ver. É a primeira vez que eu uso uma queratina que deixou meu cabelo rígido e duro, né? E aí eu vou agitar e vou aplicar assim. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e aplicar na mão. Porque ela é muito direcional, sabe? Eu vou aplicando assim, ó. O cabelo tá bem úmido, não tá pingando. Gente, o cheiro... Ai, muito bom o cheiro, meu Deus. O cheiro é maravilhoso. É um cheiro bem floral. Mas não é doce, sabe? É um cheiro inexplicável, muito bom. A consistência dela é bem líquida. Não vai dar nem pra mostrar direito pra vocês. Mas é bem líquida mesmo. É tipo uma água. E aí eu tô olhando pra cá porque tem um espelho da pia. Fica melhor pra mim ver. E aí eu vou fazendo a aplicação dela. E já fazendo essa aplicação, eu já sinto que ela não é muito desembaraçante. Mas em compensação da primeira vez que eu usei ela pra agora, ela tá um pouquinho mais emoliente. Tem algumas partes do meu cabelo, principalmente essa área aqui, ó. Que tá muito embaraçada. Mas eu vou continuar aplicando ela. Pronto. Terminei de fazer a aplicação. Vou vir aqui agora com a minha temgotiza pra desembaraçar, né? Gente, eu nem conto pra vocês. Mudando um pouco de assunto. A minha temgotiza quebrou. Tá até mais fácil de desembaraçar dessa vez. As outras vezes foi mais difícil. Mas eu nem conto pra vocês. A minha temgotiza caiu. Uma vez. E ela já quebrou. Sim, viu, meus amores? Ela já quebrou. Mas eu não me dei convencido. Aproveitei outra promoção. E já garanti outras duas. É, ó. Foi fácil de desembaraçar dessa vez. Primeira vez que eu usei ela. Nossa senhora. Foi traumatizante. Eu pensei que eu nunca mais fosse usar ela agora. Mas foi bem, foi o que eu desembaraço. Desembaraço. O cabelo tá um pouco duro e áspero nas pontas. Mas eu entendo. Porque é uma queratina, né? Mas foi fácil de desembaraçar. Ó. Vou botar aqui pra trás. Agora eu vou desembaraçar esse lado. Pois é, galera. Ela caiu. Ela caiu uma vez. E caiu. Caiu não. E quebrou. Vou mostrar pra vocês. Quer saber? Eu vou mostrar logo agora. Ela quebrou bem aqui, ó. Ou seja, deixou de ser impermeável, né? Quando eu vou finalizar meu cabelo com ela. Galera o tanto de creme que sai. E é porque eu nem passo muito creme, sabe? É porque tem alguns cremes que eu uso que fazem espuma. E aí acaba... É... Entrando, né? Fazendo espuma. Eu não acho... Ai! Puxei aqui de uma vez. Eu não acho essa queratina de fácil desembaraço, viu, galera? Continua nessa mesma tecla. Eu sinto a necessidade de usar uma escova depois pra desembaraçar. Porque ela sozinha não rola. Não rola mesmo. Ai, eu arranhei minha cara bem aqui. Tô jogada todinha pra trás, né? E vou esperar o tempo de ação dela. Ela agindo aqui no meu cabelo. Vou enxaguar. E aí eu vou vir com outro produtinho que também é novidade aqui no canal, certo? Já tô testando há um tempo, né? E vamos ver como ele se comporta. Vou vir aqui com uma piranha. Agora que eu tô com o produtinho agindo, eu vou ler pra vocês, né? Como é que é essa queratina. Vamos lá. É queratina, pró-queratina vegetal, força, resistência e belho para cabelos danificados e quebradiços. Pró-queratina vegetal. Nós, da Bela, tratamos com cuidado as suas necessidades. Abraçamos a beleza da vida com simplicidade e liberdade. Por isso, desenvolvemos com muito carinho a linha Pró, que atua na recuperação dos fios com a reposição de nutrientes necessários para um cabelo saudável. Nossos produtos são livres de parabéns, petrolados, silicões, insolúveis, parafina, óleo mineral e derivados de animais. Tratamento ideal para cabelos enfraquecidos por processos químicos ou mecânicos. Atua no fortalecimento dos fios e no controle da quebra. Auxilia na prevenção de danos. Modo de usar. Nos cabelos higienizados e úmidos, aplique a queratina Pró do comprimento às pontes e deixe agir durante 10 minutos. Enxague e use a cada 15 dias. Aí tem dizendo que é eco-friendly, ativos naturais, que é embalagem reciclável, crowdfee e vegano. E ela é assim, ó. Certo. Deve ter outros ativos, né, na queratina. Não deve ser só queratina vegetal, né? Deve ter outras coisas também. Mas como eu não sei ler muito bem a composição, eu vou deixar aí. Aí você pausa o vídeo e vê. Mas enfim, vou deixar aqui aplicando. Quando eu enxaguar, já volto com o segundo produto. Pronto, galera. Já enxaguei a queratina, né? E já vou dizer o que é que eu achei. Dessa vez eu achei que ela não deixou o meu cabelo muito embaraçado como ele ficou da primeira vez. Porém, ele tá meio duro, né? Ele tá com um aspecto meio duro. Não tá rígido. Quer dizer, eu sinto uma leve rigidez nas pontas. Mas eu sinto ele com aquela reposição de massa potente, sabe? Ó, eu nem precisei finalizar, mas ele já tá meio que querendo definir, entendeu? Meu cabelo é uma reconstrução. É incrível, ele parece outro cabelo. Mas enfim, vamos lá, né? A parte do tratamento. A segunda parte, no caso, do tratamento. Novamente, vou dividir o meu cabelo no meio. Né? Vou dar uma saltada aqui. O cheiro fica, viu? O cheiro da queratina fica no cabelo. Bom, e o produtinho que eu vou usar hoje, ele é a máscara completa, né? Vou contar pra vocês depois que eu mostrar ela. Também é um dos produtos misteriosos que eu estava testando e mostrando pra vocês lá no Instagram. É a Magic Butter da Abela também, certo? É uma máscarazinha tipo manteiguinha, sabe? Ela é uma máscara de tratamento completo que repõe nutrientes, aminoácidos e lipídios necessários para manter os fios livres de ressecamento, quebras e pontas duplas. Modo de uso. Após higienizar os cabelos, aplique a quantidade necessária para renovar todo o comprimento dos fios às pontas. Deixe agir por cinco minutos e enxague. Use uma vez por semana. Aí tem a composição, se vocês quiserem pausar aí pra ver, você que entende, né? Porque não é o meu caso. Mas eles botam explícito na cara que tem buriti, murumuru, câmbri e proteínas vegetais. Ou seja, ela é uma máscara de nutri-reconstrução. Vou abrir aqui. Ó, eu já usei ela. Ela não cai no pote. Não cai, ó. É tipo uma manteiga mesmo. Ela é amarelinha. Ó. Ela é amarelinha assim e não cai de jeito nenhum. É bem firme. Peguei essa pequena quantidade pra essa mecha do cabelo. Ó. Ela é assim. Parece uma manteiga mesmo. E eu vou aplicando bem geralzão, sabe? Meu cabelo tá úmido, não tá pingando. E o cheiro é bem parecido com o cheiro da queratina, certo? Ela tem um cheiro muito gostoso, muito floral. Mas naquele floral doce. Eu particularmente não acho esse cheiro forte. Não. Quer dizer, o cheiro é forte, mas não é enjoento. É um cheiro muito gostoso. Ó. Consistência. De novo. Peguei só uma quantidadezinha. Pra aplicar aqui nessa parte. Eu não acho assim como a queratina. Que ela é fácil de desembaraçar. Ó como é que o meu dedo fica. Ele trava, ó. Tá vendo? Ela não desembaraça. Esses produtos da Bela comigo não for pra desembaraçar. E a hora que eu enluvo bem, viu? Eu tô aqui enluvando. E não desembaraça por nada. Não sei o que é que acontece com essa marca que não desembaraça. Não é emoliente comigo. Entendeu? Aqui, ó. Eu enluvo, mas é mesmo que nada. Ó. Trava. Eu tenho que pegar a escova e fazer aquele auxílio. Porque senão não vai rolar. Ela começa pelas pontas, né? E vou subindo. Ó, até com a escova, ó. A escova dá uma travada. Porque ela realmente não é de fácil desembaraça comigo. Tem gente que usa e acha ela super emoliente. Ó, essa parte aqui de trás já foi mais fácil de desembaraçar. Mas, comigo, eu preciso usar a escova. Eu não consigo desembaraçar só com o auxílio da mão, nem nada. Eu tenho que vir com a escova pra desembaraçar, pra aplicar melhor o produto. Porque senão, não vai funcionar. E aí, eu venho passando a escova, né? Minha Tangle Teaser. Essa daqui é a West da Tangle. E vou fazendo a aplicação também, ó. Tá mais fácil de... No luvar, que já que não tem nenhum nozinho, não tá tão embaraçado. Agora é outra história. Agora é outra história, meus amores. Depois que desembaraça com a escova, a aplicação se torna muito mais fácil. Olha o dedo escorregando. Mas, se eu aplicar assim, nada assim, só com os dedos, é capaz de quebrar o cabelo todinho. Ó, ela não é de fácil desembaraço. Tá vendo? Ó aqui. Não passa. É, agora eu pentio todo pra trás, né? Não uso touca. A não ser que o produto indique na embalagem, né? Mas, geralmente, eu tinha o hábito de usar muita touca. Qualquer hidratação. Ai, uma touca, uma sacola. Hoje em dia, eu não tenho mais essa manhã, não. De pegar a sacola e botar. A não ser que no rodo tenha falando que precisa esquentar. Se não tiver ou não, não bota mais. É vivendo e aprendendo, né, galera? Deixo aqui os cinco minutos, que a marca indica. E vou enxaguar. E vou aproveitar e dar as dicas, né? O que é que eu fiz no meu... No dia da praia. No dia da praia, eu usei óleo. Antes de sair de casa, né? Eu fiz a aplicação de óleos no cabelo. Um óleo de coco. Um óleo vegetal de humectação, né? Próprio para o cabelo. Eu concentrei nas pontas. E aí, na praia mesmo, eu fui... Fiz a aplicação de novo do óleo. Antes de entrar na água do mar. Beleza. Apliquei uma quantidade boa. Até ver que estava tudo protegido. Concentrei nas pontas e no comprimento. E aí, fui para a água do mar. E toda vez que eu saía... Lá tem as barracas, né? Das praias. Todas as vezes que eu saía do mar, eu já ia... Né? Tirar a água do mar do cabelo, né? Enxágua ele com água comum mesmo. Sem ser a água salgada do mar. E aplicava o óleo de novo. E desembaraçava o cabelo com a minha escova. E fazia esse processo toda vez que ia entrar na água. Antes de entrar na água, como eu já tinha... Se eu já entrei uma vez e já tinha aplicado o óleo... Eu não aplicava de novo, né? Eu fazia... Né? E ia ficar lá de boa na barraca. Quando eu quisesse entrar, saía... Chuveiro, óleo. E fazia isso direto, gente. Meu cabelo só não ficou mais arrebentado. Por causa dessa dica que eu peguei da Rebeca Cavalcante. Do canal dela. Ela disse que usava óleo de coco, né? Pra entrar na água do mar, pra proteger o fio. Serve até pra piscina também. Porque água e óleo, o quê? Não se mistura, meu amor. Então, meio que o óleo ia criar uma capa protetora no fio. Então, essa dica foi assim... Maravilhosa. Inclusive, eu acabei com o meu óleo de coco na praia. Dei pra minhas cunhadas também, pra poder aplicar ali no cabelo, né? E aí... E quando eu fui sair, né? Porque quando eu saí, eu não fiz nenhuma finalização, nem nada. Eu esperei o cabelo secar. Amarrei. E fui embora. Enfim, vou terminar de esperar aqui o tempo de ação da máscara. E vou condicionar com o High Condition da Curly Care. E aí, vocês já vão ficar com o resultado final. Porque eu acredito que esse vídeo já esteja muito longo. E eu já falei demais. Enfim, basicamente é isso que eu faço. Quando eu chego da praia, eu faço uma nutri-reconstrução. E os outros traçamentos vão seguindo de nutrição, nutrição, reconstrução, nutrição, nutrição, reconstrução, nutrição, reconstrução. Até o cabelo estiver 100% recuperado. E menos é secado, né? E aí é isso, galera. Vocês já vão ficar aí com o resultado. E, enfim, é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto